E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o John. Bora continuar aí com a nossa série de 5 dicas do Monster Hunter Rise. A arma de hoje é uma arma... aérea? É, pode-se dizer que sim. Insect Glaive é uma arma bem única e com toda a mobilidade ao seu favor. Bora curtir? Primeiramente as duas sequências com um X, uma parada e outra em movimento. Sequências com o A, que também pode ser executado pressionando o direcional para trás. Pressionando o ZRB você dá um impulso para o alto, que pode ser conectado novamente com o B, ou X ou A para atacar. ZRX o inseto avança para a direção apontada e ZRA ele volta para você. Com o ZRB você lança um dardo de marcação e com o impulso você pode se segurar em alguns lugares. E como primeira dica, use bem o seu inseto para coletar alguns extratos. O branco representa a mobilidade, o laranja sua resistência e o vermelho a força. Combinados, eles são ainda mais fortes. O dardo faz o inseto focar em apenas um ponto. Lembrando que o extrato vermelho fica localizado na cabeça do monstro, o branco nas extremidades como as asas ou rabo e o laranja na base do corpo. Segunda dica, use bem os seus ataques aéreos. Enquanto você ainda estiver estamina e conectar o último ataque no monstro, você conseguirá impulsionar e continuar a sequência. A Insect Blade é excelente para dar dano de montaria. 11 LX e pelo custo de um cabo inseto, use o salto de seda férrea, tanto no chão quanto no ar, para atingir grandes distâncias. Domine o campo aéreo e o seu inimigo sempre será alcançado. 11 LX e pelo custo de um cabo inseto, use o Xamark Inseto. Além de aplicar uma boa esquiva, irá recuperar um pouco da sua vida e toda a estamina do seu inseto. Não dá pra atingir grandes distâncias. 3 LX e pelo custo de um cabo inseto, 2 LX e pelo custo de um cabo inseto. E como dica final, use bem as combinações entre insetos, golpes aéreos e também golpes terrestres. Assim, você vai tirar o máximo potencial dessa poderosa arma. E assim, você vai tirar o máximo potencial dessa poderosa arma. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí da Insect Glaive. Uma arma super acrobática, domínio territorial total, tanto na terra quanto no céu. E nenhum inimigo vai estar fora do teu alcance. Pode ter certeza disso. As indicações de hoje, primeiramente, o canal da Andresa, Andresa Be Plays. Bichudona aí que faz lives fantásticas, carisma pura e tão carismática quanto a pequena Ohana. Bichudinha aí que é uma fofureja pura e que também faz lives, ambas lá na roxinha. Lembrando que a pequena Ohana, ela está passando por um momento aí de dificuldade na vida dela. Mas estamos todos mandando aqui energia positiva e logo, logo, ela vai estar com a gente de volta. Pode ter certeza. Então é isso aí. Valeu demais, pessoal. Links na descrição. Até a próxima. Fui! It's over, Anakin! I have the high ground! E aí